Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa sua curtida e se inscreva, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Cruzeiro e Grêmio. A qualidade não é das melhores, né? Mas, pô, o Prime Video podia lançar o canal deles aqui no YouTube também para lançar os melhores momentos. R$100,00 em apostas grátis, a chance de ganhar uma camisa do Cruzeiro ou ir em jogos pessoalmente. Isso e muito mais você pode ganhar se cadastrando a Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD. Basta seguir todas as regras clicando no link que está no comentário fixado. Agora a falta é marcada, favorecendo a equipe do Cruzeiro. Foi falta do clandestino do Henrique Doura. Aí, porra, caiu. Olha a bola do fundo, cruzamento foi feito, foi bem feito pelo Mitelo. Teve uma trombada normal. O time do Grêmio, evidentemente, dá aquela olhada para o juiz para ver se ele não arruma pelo menos uma checazinha de hábito de vídeo. Foi bem, foi bem. Recolheu a perna. Não teve maldade. No primeiro lance, eu tive a impressão que foi um acidente. Ó, recolheu. Agora eu acho que eu tenho certeza que foi um acidente para o jogador do Cruzeiro. É o Marlon, né? Na jogada. Ó, ele bate na bola e ele recolhe a perna. Ele não deixou, na minha visão, a perna. Ele faz o cara ter kid, né? Ele percebe que ele ia... Para atingir. Atingiu o Daniel San. O jogador do Grêmio. Deixar para o Reinaldo. Se posiciona lá à frente. Reinaldo meteu uma boa bola para o Bitelo. Ele tocou para o Cuiabano. Chegou em condição de finalizar. E acerta a trave do Rafael. O Suárez teve uma bandeira maravilhosa. O Suárez se emputeceu com o Cuiabano numa jogada lá, que eu achei que o Suárez ia morder o cara, mano. Com o impedimento. Caralho, o Suárez ficou um putaço. Impedimento marcado pelo Rodrigo Correia. Na hora do passe... E, pô, simplesmente eu descobri... Essa semana aí que o chat colocou que o... Que, pô... O nome do Cuiabano é Luiz Soárez, pô. Pô, isso é absurdo, pô. Não vai para o vídeo porque não tem... Luiz Soárez. Vem para cima. Teve uma trombada lá. O jogador ficou no chão. Henrique Dourado bateu para o gol. Não pegou com força. Não conseguiu também tirar do goleiro. Por aí. E espalha essa notícia. O cara é absurdo, pô. Dentro da área está cheio de vontade de cruzar. Luiz Eduardo Soárez. Tocou no Wesley. Ele vai para o lance individual. É habilidoso. Vai para o fundo. Consegue o cruzamento. Sobrou para o Henrique Dourado. O Bruno Alves tira. Os cruzeirenses perdem gol. O Bandeira não deu o gol. O jogo segue. Olha o Henrique Dourado aí brilhando. Já tinha ido o Gabriel Grando. Torcedor enlouquece. Solta a voz do Mineirão. O do Grêmio se encolhe. Vai para a defesa junto com o tricolor. Marlon vai trabalhando bola. Felipe. Com o Soárez. Soárez tocou aqui na direita. Para a chance. O chute fraco. Com o fraco, fraco do Fábio. O Ribeiro na camisa. Com o nome e sobrenome. Vai para a cobrança desse campeão. O time do Cruzeiro. Lá vem a bola fechada. Tentou o desvio. O Wesley conseguiu o desvio. Não tinha ninguém de azul para meter a bola para dentro. O Fábio. Aquela bola que pode bater. Se é o Van Dijk fazendo isso. Está amanhã em todas as páginas do Twitter. Está correto. Não chegou para mim. Esse lance aí do Bruno Alves. Ô Jeff. Fica tranquilo, irmão. Pior que eu, tu não está. Tá bom? Pensa nisso. Pensa nesse ponto. Que você vai conseguir. Né? Se sustentar. Até ali. Na entrada da pequena área. Ele jogou exatamente para aquele setor. O desvio foi feito. Chegou no lance. O Marlon jogou para a linha de fundo. O Rafael está dizendo que não foi escanteio. Como não? Foi escanteio. Foi canto. Percebeu. Tocou atrás. Suárez tentou e não conseguiu o giro. Ficou reclamando de toque. Vilha Sante pegou o rebote. Suárez tentou surpreender o Rafael. Não conseguiu. Vai ter mais um show no Mineirão? Então, não é o show lá dos DJs lá que o amigo ontem estava reclamando no chat? Não foi isso? Não foi isso? Não foi isso? Em 93 contra o Grêmio. O Cruzeiro ganhou a primeira Copa do Brasil. Depois... Ih, bobeou a saída de bola do time do Cruzeiro. Ah! Dado no Cuiaba. Suárez roubou. Castan vai tentar recuperar. Olha a chance do Vilha Sante! Gol! O Vilha Sante! Gol do Grêmio! Vou te falar, irmão. Caralho! E toma ele dentro do meio. Cara, vou te falar um bagulho, irmão. É... Você ter Luiz Soares é um bagulho que é muito doido. Foi pra apertar a saída. Uma das raras vezes que o time do Grêmio ficou no campo de ataque. Bobeou o Lucas. Passe errado. Não chegou no Castan. Chegou no Soares. Que rolou macia pro Vilha Sante. Nem pensou em outra coisa. A presença dele no lance já muda a parada, pô. Não tem jeito, mano. Bateu de primeira. Tirou do Rafael. Bola pro fundo do gol! Gol de Vilha Sante. Ele vai pressionar a saída de bola, tá ligado? O cara erra porque, pô, tem o fator. Caralho, é o Soares. Apesar da zaga do Cruzeiro ter se comportado muito bem no primeiro jogo. Inclusive do Luciano Castan soltar um... Porra. Chupou laranja com quem? Tá ligado? E aí o Soares falou, Messi e Neymar. E o Castan falou, folta-se. Tá ligado? Teve esse momento. Mas... Pô, quando o cara tá de frente pra você... Caralho, mano. É difícil você não ficar, né? 20 gols do Grêmio do Mineirão! Abre o placar! Os agrês de Cruzeiro... Ô, Soares, se eu te perguntar pro Grêmio... Tu jogou onde? Ah, joguei no Barcelona, joguei no Liverpool. Ninguém te perguntou nada, irmão. Cala a boca. Tá ligado? Não começa a falar, não. Não te perguntei nada. Os caras já ficam... Dá aquele... Dois fora, assim. Então lá... Se ele começar a falar o... Se ele começar a falar o... Ai, felicidade escorregando e deu de graça pro Gabriel. Pois não, Fernanda. Então, cobrança mais aberta. Buscou o Bruno Alves, conseguiu fazer o corte, o Felipe pegou o rebote e chutou pra fora. O Luiz Soares. Escuta essa aqui, ó. Recebe na meia esquerda. Vamos ver se ele vem pra fora ou vai por dentro. Foi por dentro. Dá até espaço pra bater no gol. É isso. De vez em quando é isso. Uma limpada e um chute. Como mostrou o Bruno Rodrigues no jogo lá de... De Porto Alegre. Bela arrancada, né? O Vital começou o jogo chamando muito a bola, né? É que ele ganha um peso muito grande na ausência do Bruno Rodrigues. Porque ele vinha sendo um ótimo parceiro do Bruno Rodrigues pra formar esse triângulo pela esquerda com o Marlon. Agora fez muito bem a jogada. Chute perigoso. Bateu bem na bola. Se manda o Wesley. Limpo, trouxe pra canhota. E não chutou bem. Cruzeiro, então, entrou na terceira fase da Copa do Brasil. Essa vem fechada também. Outra vez. É o Marlon que bateu os escanteios. Moleque, o Marlon bateu uns 14 escanteios assim, moleque. Sobre o gol, ela se forçou e dá um tapa pra escanteio de novo. Tem uns três seguidos. Toda hora, tá. Deve ter pensado, bom, pelo menos eu vou mudar de lado. Para com esse canhotinho. Deu certo a tabela com o Marlon. Olha o Henrique Dorado arrumou, bateu pro gol. Esporte no travessão. Agora sim ele conseguiu dominar, girar. E fazer barulho no ouvido do Gabriel. Explodindo a bola do travessão. Wesley. Agora parece que deu uma escapatinha dele. Sobrou! Juntinho do Lucas. Gabriel Grando. Essa defesa foi monstruosa, tá? Nem olhou pro relógio agora o Flávio. Vai esperar esse cruzamento. Henrique Dorado. Pegou o Grando agora. Ainda desvia na frente dele. Esse defesa é tão foda que estaria no documentário do Adriel. Verdade é essa. Deixa pro árbitro. Tá em jogo pra você. Ligado, ligado no... Prime Vídeo. Saída do Cruzeiro. Mineirão. Agora são os 45. Abriu lá na direita. Recebeu o Bitelo. Espera a passagem do Fábio. Faz o chute direto pro gol e não deixa o Soares. Do Felipe a bola vai pro Matheus Vital. Daí pro Bruno. Esticou pro Matheus. Entrou pra tentar o drible. Ele não conseguiu trazer. Outra vez com o William. São dois jogadores lá dentro da grande área. Um deles. E é o Bruno que fechou e não conseguiu a cabeçada. Cruzamento de primeira. Arrumou o Bruno. Deu chapéu e bateu pra fora. Tem que tentar. Aí mostrou a habilidade. Houve desvio. Então é escanteio. E aí, é claro, argumentos de lado a lado. Mas... Vai ter react da casa do Tubarão? Vai, cara. Já teve. Uns meses atrás. Tá no canal lá, mano. Vi com o Chico antes da Boca Rosa comprar a casa. Já tá lá. Canteio, tá mantido. Confere. Dá um confere. E tinha Tubarão na época, né? Agora não sei mais. É, agora bateu mesmo. Botou na frente. Muito na frente. Aí foi brigando, atrofalando. Ganhando o lance. Baixa-se do gol! Vitello! Gol! Vitello! Gol! Gol do Grêmio! Foi na força, na vontade, no tranco, no barranco, na trombada, na insistência. Pô, mano. É faltando. Pô, e a pano. E o Bitello acompanhou, confiou pra só dar uma escorada e mandar a bola pro fundo do... Ó, ó. Gol! Pô, empurralda, mano. Sentiu a mãozinha nas costas. Se entregou? Se entregou. Tá ligado? Só que, pô, essa mãozinha não pode, mano. Jogadores do Cruzeiro reclamam que, neste lance, o Cuiabano deslocou com falta o Wesley. Foram todos imediatamente pra cima do Flávio Rodrigues de Souza. Ele, árbitro, apontou o meio. Agora, claro, terá a avaliação da Daiane Muniz, a árbitra do vídeo, pra ver se ele vai confirmar ou não o gol. Pra mim foi falta. Vamos ver se a arbitragem de vídeo vai entender dessa forma também, pra ele ter um furrão bem claro nas costas. Ele vai ver. Aí, ó. Agora, o que eu falei, é extremamente arriscado. Pô, quando o cara sente o toque nas costas, com todo respeito, o maluco desaba porque ele tem quase certeza que vai ser marcado a falta. Só que é muito arriscado, mané. Pô, tem uns hábitos brasileiros. Pô, com todo respeito, não gostaria de ficar falando novamente sobre isso aqui, mas tem que ser dito. Todo mundo, tá ligado? Tem vários hábitos brasileiros que eles acordam. Eles acordam de manhã e eles falam, caralho, hoje eu vou apitar igual um cara da Premier League. Foda-se. Eu vou deixar o jogo seguir, eu quero que se foda. Vou marcar, pô, nove faltas no jogo, tá ligado? Não tô nem aí. Aí, tem dias que ele apita tudo. Tem dias que ele não apita nada. É de lua. Aí, se ele pega um dia desse, que o cara tá se achando um hábito da, né, La Liga, da, do Cáutio, aí fodeu, mano. Porra. É, eu acho que ele vai dar falta. Mas ele, porra, tem um contato. No primeiro lance, teve uma trancada do Wesley que ele vai considerar jogador normal. Agora, eu acho que ele vai dar falta. É, anulou o gol e vai dar falta. Flávio Rodrigues de Souza não viu no campo. A Dayane Muniz. Ó, aí foi ombrada, não tem jeito. Essa disputa foi na boa. Agora aqui, ó. Deu o giro, escapou de uma primeira marcação. Joga a bola no Marlon. Bruno, vai batendo o gol. Pega firme, pega sem muita dificuldade. Pega sem. Veio. E não foi no lugar do Henrique. Que é mais um na área, o técnico Pepa. Olha o Henrique subindo e cabeceando. Acho que é essa altura, né? 106 no lugar do Suárez. Olha aí, o time do Grêmio chegando. Tá pedindo o pênalti. Dizendo que houve um toque. E aí? Não sei se o Flávio tava colocado de uma maneira suficiente. E aí, mano? É, se bateu na cabeça, bateu no braço, não dá. Eles não marcam, né? Marcar a penalidade. Se é que ela ouve. Mas é claro que esse tipo de jogada hoje em dia... Armou o cruzamento. Não bateu bem na bola. Ainda assim, chegou... Pro Bruno! Pro Neto Moura batendo o gol depois da bola ajeitada. O Grêmio foi bem, hein? Olha o Marlon. Jogou boa bola pro Gilberto. Bateu pro gol. Pega o goleiro! No rebate de novo, o Grêmio. Atrapalhou a ação do Marlon. Ficou gigantesco! O grandão goleiro do Grêmio! Caralho, o grandão, né? Boa jogada do Marlon. O Gilberto olhou, viu a posição. Ele pega e olha como ele vai, olha. Chega ele, chega o Kahneman. O Kahneman é um monstro também, né? Nessa ola é entrega total. Não tem cansaço, não tem tamanho. Se... O Kahneman é qualquer coisa. Foi bem feito, foi bem feito. Sabia que você hoje pode fazer qualquer vídeo dentro do YouTube sem precisar aparecer usando técnicas hoje que grandes YouTubers hoje, principalmente na gringa, estão ganhando milhares de dólares por mês? Todas as melhores estratégias pra você criar um canal onde você não precisa aparecer, estão no treinamento YouTube sem aparecer. O mais completo que tem, voltado pra canal backstage, canal dark, onde você faz vários temas, o tema que você quiser. Só seguir a estratégia correta e você todo dia vai ter mais e mais acessos e mais e mais inscritos. E é um treinamento voltado pro sexto mês, mais ou menos, você já começar a botar dinheiro no teu bolso. E aí sim, transformar o YouTube num negócio pra sempre. O link tá aqui na descrição. Toca, você vai curtir pra caramba e você tem sete dias. Se você não gostar, todo o seu dinheiro é devolvido. Você não tem nada a perder. É só a possibilidade de começar um novo negócio. Te espero lá.